Chefe oitavo governo e esperança do Parlamento Nacional discutindo a prova da lei esboçada a lei anticorrupção e a lei da Comissão A, também a cidadão rota tem que ter e as regras rigorosas para combater atos de corrupção no Timor-Leste. Tauru Matanrua Católica Hiraque, foi um encontro semanal com o chefe Estado Francisco Guterres Luolo e o Palácio Presidencial Bairro Pitequim da semana. A lei anticorrupção, o parlamento aprova a lei de aclutão para que o mandato da técnica tenha regras, mecanismos muito rigorosos para combater a corrupção e tempo em mais. Antes, o presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres informa a lei anticorrupção e a reala processo de discussão na aprovação especializada e a Comissão A. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Ziemén.